Música Galera, antes de começar, só um recado rapidinho pra vocês, é que é o seguinte, eu criei um canal novo pra falar de futebol pra quem curte, eu já falo de futebol há muitos anos, eu até tinha um canal no passado, mas agora eu criei um novo e tô começando de novo do zero, né, a gente estreou agora, tá bem no iniciozinho, então peço, se você curte futebol, é claro, me curte, o link tá aqui embaixo na descrição, vão ter vários vídeos por semana, então entra lá e se inscreva, muito obrigado galera! Fala galera, vocês estão no Gameplay RJ, aqui pra falar com vocês o David Jones, galera, esse vídeo aqui é pra eu mostrar as coisas pra vocês, falar de umas novidades, principalmente conteúdo que vai ter aqui no canal, que é o que? Eu voltei pro vício, e qual que é o vício? Esse aqui ó, esse aqui ó, e o que que é isso aqui? Tem que é o pokebola, obviamente, mas na verdade isso aqui é um fichário, e o que que tem aqui dentro? Tem cartinha de pokémon, tá certo? Olha só que loucura, é, a verdade é que, nessa minha viagem agora de Los Angeles, eu, eu tenho um monte de coisa pra mostrar pra vocês aqui, eu tô começando o vídeo aqui, mas eu vou passar pra ali já já, eu, o Geiger, do Flow, cês sabem, tá nessa de cartinha e tal, não sei o que, E aí ele começou, tá legal que nem faz com viciado, entendeu? Ele me deu umas cartinhas, ó, toma aí, legal e tal, e eu joguei pokémon há muito tempo atrás, eu voltei a jogar Magic não faz muito tempo com os meus amigos e tal, é, mas o Magic foi algo que eu joguei por uma, um período muito maior e tal, o pokémon não, eu joguei muito lá no início e depois larguei, nunca mais joguei, só que eu vi as cartas novas, Porque no final do ano passado, acho que em setembro, lançamos uma expansão chamada 151, e essa expansão são os 151 pokémon originais, e eu fiquei maluco, simplesmente, e aí eu fiquei doido e resolvi que vou entrar nessa de novo, tá? E o que que acontece, galera? É, eu quero trazer conteúdo disso pra vocês, cês viram que eu fiz aquele vídeo do Magic, né, é, com as cartas que eu recebi, e agora eu vou fazer de pokémon também, só que vai ser um pouco diferente, hoje, por volta de 8 horas da noite, aqui no canal, Eu vou fazer uma live, eu não faço live nesse canal no YouTube, há anos, abrindo mais de 300 pacotes pokémon, mais de 300, eu e o Thaís vamos fazer juntos, e a gente vai fazer isso, e esse programa é em parceria com a, olha, presta atenção no Inception agora, Esse vídeo de hoje, essas cartas, tá, que eu vou abrir, foram me dadas, né, é mais de 10 caixas, tá, pra abrir, pela loja Flow Games, mas não é o Flow Games do Flow, é uma loja de card game, não só de pokémon, tá, na Zona Leste, tá, na Vila Prudente, E eu já fui lá, eu já joguei um pré-release de Magic lá, e eles me deram essas caixas todas pra eu abrir com vocês, então em parceria com eles, mas eles não tem a ver com o Flow Podcast, nem o Flow Games Podcast, É louco isso aí, né, mas é, é coincidência, enorme, tá ligado? Então, agradeço muito ao Franzoi, lá da loja do Flow Games, que me deu essas caixas, eu vou abrir pra vocês, a gente vai fazer uma live muito legal, conversando, mostrando as cartas, abrindo pacotinho, vai ser muito divertido, e eu queria falar um pouquinho da loja do Flow Games, Eu já fui lá, inclusive, né, mais de uma vez, joguei campeonato lá, eles fazem campeonato direto de Magic, aí tem agora Star Wars, tem One Piece, tem o Pokémon, você também tem o site deles, eu vou deixar o site deles e o Instagram aqui na descrição, então entrem lá, visitem, se quiserem comprar carta, tem fichário, tem shield, tem de tudo, de card game, card game é uma parada extremamente divertida, tá, principalmente se você tiver alguém pra fazer junto com você, é mais legal ainda quando você tem alguém, eu tô fazendo com a Thaís, por exemplo, e alguns amigos meus também estão nessa, então assim, é muito legal o card game, muito legal, eu adoro, e eu tô aí, o meu foco, eu vou pegar coisa de Magic, também vou, mas o meu foco é Pokémon, tá, e eu quero completar as coleções, é uma coisa mais comple, é, comple, colecionismo, certo, que eu quero completar as expansões, principalmente ação 5-1, que eu vou mostrar algumas coisas que eu tenho pra vocês, e eu vou, é, as cartas repetidas que sobrarem, certo, eu, as mais caras e tal, eu vou colocar pra vender também no Flow Games, na loja deles, tá certo, é uma loja que existe há mais de 9 anos, tem um monte de campeonato lá, eles têm arte toda semana, tem gente jogando, tem gente trocando, tem atividade lá, então visitem lá, se você é da região ou não, quer ir lá na loja do Flow Games pra participar, eles estão abertos sempre, vou deixar de novo tudo na descrição bonitiva, vocês podem ir lá e aproveitar, então vá lá, fala que vocês viram aqui o Gameplay RJ, é, e eu, vira e mexe, vou aparecer lá também, tá, porque quando tiver turnê, então eu tô, eu tô voltando a jogar e tudo, mas eu tô começando, mas é pra questão de colecionar, então eu quero mostrar todas as coisas que eu tenho aqui de Pokémon, tá, do card game, claro, é, e deixar esse recado que hoje à noite vai ter live abrindo mais de 300 packs, tá, mais de 300 packs, tá bom, vai ser muito legal, é, a gente ver, será que vai ser coisa cara, será que vai sair coisa rara, é, vamos ver, vamos ver, eu tô bem animado, é muito divertido, é muito legal, e eu agradeço todo mundo que tá acompanhando esses vídeos, eu vou fazer mais conteúdo disso, eu preciso saber de vocês, inclusive, galera dos card games, o que vocês acham que eu podia fazer de conteúdo disso, comenta aqui também, e na live, participem da live hoje à noite, tá bom, então eu vou mostrar a minha coleção até o momento, que não tem muita coisa, mas eu vou mostrar pra vocês. Bom, galera, olha só, isso aqui são algumas coisas que eu tenho, essas vão ser as caixas que eu vou abrir, tá, na live de hoje, são 6 de máscaras do Crepúsculo e 4 do Fenda Paradoxal, aqui, tá, é bastante coisa, né, porque cada caixa vem 36 boosters, tá, 36 packs, tá, é, é muito legal abrir isso aqui, vai ser muito divertido fazer essa live com vocês, e tudo isso aqui foi mandado pra mim pelo Flow Games, o link tá na descrição, eu tenho também mais um monte de, olha a quantidade de uns 5, 1 que eu tenho aqui, e eu vou fazer uma live com isso também, tem Distinto de Pau Deia também e tal, é, eu vou fazer isso aqui também, tá, é live, mas isso aí é uma outra live, é, essa de hoje vai ser com essa galera aqui, aí eu tenho aqui, né, uma deck box do Pokémon, essa aqui é, é, eu comprei nos Estados Unidos isso aqui, foi bem baratinho nos Estados Unidos, tá, comparado aqui no Brasil, o preço disso é absurdo, tem um baralhinho aqui, é um baralhinho simples, é um pré-montado, tá, que eu, que eu peguei do, só pra eu, eu ter uma noção, porque eu não jogava há muito tempo, eu peguei e eu jogo com a Thaís e tal, é um baralho com, né, os brigatitos e tudo, é, é bem legal até, essa caixinha é muito interessante, e aqui é o negócio mais legal, assim, que eu tenho até o momento, tá, que é o quê? Que é a minha coleção da 151, japonesa, tá certo? É o Geiger que me deu, quer dizer, me vendeu um pedaço, me, me deu outros, e, é, é a minha coleção 151, eu não tenho Charizard, nenhum Charizard eu tirei ainda, mas tirei o Blastoise e o Venossauro, olha que legal, as cartas são lindas, né, cara, né, essas que estão mais escuras no vídeo é porque elas são foil, e ela, essa japonesa, tá vendo que tem essa Pokébola? Isso é só da japonesa, tá? As cartas japonesas têm maior valor, e essa aqui é a minha coleção da 151, essa eu quero completar, aí eu também não tirei o Wigley Tuff, das cartas normais eu não tirei o Wigley Tuff e Charizard, eu pretendo tirar nessa coisa aqui também, olha esse Nine Tails que irado, né, é muito bonito, pô, é muito legal, eu fiquei maluco isso aqui, e aí eu tô, tá tudo em ordem aqui, né, a gente, eu e a Thaís, a gente colocou na ordem e tudo, né, olha esse Golem, as cartas de Pokémon são lindas, cara, lindas, 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 né, e aqui, Kangaskhan, e aí tem umas cartas especiais que é sacanagem, aí eu amo o Vaporeon também, cara, é um bicho que, nossa, eu gosto muito dessa Jinx também, essa é a minha coleção da 151, que essa eu quero completar, ó, o 1000, esse 1000 é sensacional, né, esse 1000 é sensacional, tem Articul, Nusap, os Moltres que eu gosto muito também, Dragoné, Mewtwo, né, Mewtwo, eu tenho Mewtwo, aí aqui, né, aí aqui termina as cartas normais, depois começam as minhas cartas loucas, olha esse escorto, irmão, é um escorto full art incrível, incrível, eu tenho dois desse, eu tirei dois, não sei se vale muito não, mas eu adorei, aí a gente tem o Caterpie full art, tem esse Nidoking, né, aí tem aqui esse Psyduck, esses full art são muito lindos, acho que elas ficam muito lindos demais, aí tem Snorlax, esse Dragoné, o Mewtwo, e aí vem essas outras raras, aí vem esse Blastoise aqui, diferenciado, aí eu tenho o Golem e a Jinx também, né, desse aqui, esse aqui é um Scizor que o Geiger me deu de presente, porque eu amo o Cytor e o Scizor, né, inclusive, cadê o Cytor aqui, deixa eu ver, eu amo o Cytor, e aí assim, o Pokémon é legal, porque você pode, aqui, o meu Cytor, o Pokémon, você consegue fazer diversos tipos de coleção, coleções próprias, por exemplo, eu e a Thaís combinei com ela, que a gente vai colecionar certos Pokémon, então assim, eu quero todos os Cytor, Scizor que existem, sabe, Cleaver também, porque eu amo o Cytor, e Charizard, Gengar, que é o favorito dela, Mewtwo, Mew, essas coisas, a gente quer colecionar todos que tem, então a gente vai pegando com o tempo e vai construindo a nossa coleção, eu tô achando extremamente divertido, mas assim, muito mesmo brincar com isso aqui, não é uma brincadeira barata, é verdade, por isso que, né, parceria com as lojas aí pra me arrumar as coisas, eu agradeço muito a Flow Games por estar me dando essa moral, porque não só eles estão me dando essas cartas, cara, como eles estão me ajudando muito em conhecimento, pra eu aprender como é que funciona isso, porque tem muita complexidade, então eu quero agradecer muito o Flow Games e o Franzoi, que é o dono da loja, por toda a ajuda que ele me deu nessa volta ao Pokémon, tá certo? Então, vamos abrir tudo isso hoje em live, tá bom? À noite, fiquem ligados aqui no mesmo canal, no Gameplay RJ. Bom, galera, é isso, voltei pro Pokémon então, eu tô, pelo menos duas lives a gente vai ter, que vai ser essa, que eu vou abrir essas caixas todas, e, né, abrindo as caixas da 151, tá bom? E eu tô, né, eu preciso de carta, eu quero abrir e tal, então eu tô muito, cara, tá muito legal, eu tô me divertindo pra caramba, e eu espero que vocês curtam também. Então, se inscreve aí, clica no gostei, e hoje à noite vai ter a live, vou interagir com vocês, vamos abrir pacotinho, vai ser muito legal, tá bom? Então é isso, galera, até a próxima, com mais um jogo, mais um vídeo, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho